Olá, hoje no quadro Decoração e Estilo vamos falar sobre os papéis de parede. Os papéis de parede, eles estiveram no auge na década de 70. Depois ele caiu em desuso, com fama de caro e pouco durável. O papel de parede, ele foi repaginado e veio com intensidade para ficar. A investimento na tecnologia, as grandes possibilidades de acabamento, textura, cores, padronagens, facilitaram bastante e conseguiu divulgar este uso. Repaginado no visual e no acabamento, ele veio para ficar. O papel de parede é prático, durável, fácil de manter e fácil de assentar. Com o aparecimento e abertura do mercado internacional,